Eu aguento. Vai alargar e ficar de boa logo. Nossa, espera, porque tá... Agora tá começando a doer. Como ele tá muito justo, você não dá muito tempo e começa a pegar. E esses meninos sempre estão aí. Credo. Eu passei e o menino falou assim, um kawaii. Vocês viram que eu ficar olhando? Tem um ali que parece brasileiro, ali no meio. Chamaram vocês de lindos, chat. Ai, vocês viram o casalzinho de moldada? Então olhem. Gatilho aí pro chat. Gatilho grátis pra vocês. Gatilho grátis pra vocês.